Olha o espinossauro ali, tá passeando de boa no território dele Tem alguns dilos ali, os dilos tão vindo na minha direção O espino também tá vindo na minha direção, é beleza, tô sendo caçado, socorro Socorro, socorro, socorro mesmo, isso é verdade, cara, tô sendo caçado por dilo Olha ele, socorro, tá vindo na minha direção E agora o que que eu faço? Não sei Eu posso tentar driblar o dilo, de repente O problema é que tipo, eu não tô grande ainda, suficiente Ó, tô correndo atrás de mim Ai, socorro, velho Socorro, ó o dilo aqui na minha cola Ó o dilo aqui, ó o dilo aqui, ó o dilo aqui Opa, beleza Opa, opa Tentei brincar com o dilo ali Eita, nossa, socorro Ó, saiu correndo O dilo saiu correndo Ele ficou perplexo perante as minhas habilidades ninja de desviar Certamente que sim Caraca, quase que eu fui pego Mas eu consegui aqui escapar do dilito Toma essa, dilito Beleza, aquele dilo parece que parou de eu me perseguir Não tenho certeza, eles estão gritando pra alguma coisa Eu acho que é outro Uta até Olha lá, ó É outro Uta, velho Vou dar um grito aqui, ó Ah, é o Uta branco Pelo que parece, ele tá caçando o grupo de dilo Eita E tem um trike ali também E tem aquele espino sentadão ali bem de boa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em volta Não Eu até ajudaria Aquele Uta Só que temos um pequeno problema Eu ainda tô muito pequeno, olha só 0707 Eu não consigo lutar contra aqueles dilos Vocês viram o tamanho do dilo contra mim? Gigantesco, né? Aquele Uta que tá lutando parece que ele é adulto Ó Ih, tomou uma mordida, já era Ih, já era Eu acho que caiu aquele Uta Nem vai dar tempo de chegar lá, infelizmente Tem um trike bem de boa aqui, observando a batalha também Que lugar bonito Ih, ó lá, o Uta conseguiu, velho Ô, louco O Uta conseguiu derrotar Vou chegar ali Ih, rapaz O espino tomou a carcaça agora Tomou a carcaça E olha só Chegou uma galera de Uta, velho Já deitaram Uma batalha ali Vamos chegar também Pega 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 Boa Agora que tá rolando a batalha A gente chega Caraca, olha quantos Uta São muitos Tão devorando aí a carcaça Será que Se eu chegar na manha ali Mandando amizade Fica tudo bem? Não tenho certeza E eu acho que eles podem querer me caçar também Sei lá É porque, tipo Vocês sabem que tem o limite de Uta, né? E eu não sei se já atingiu o limite total Mandou amizade ali Mandou amizade pra ele também Ó Sentou ali de boa Tá, eu vou meio que ficar Ó, mandou amizade Vou chegar, vou chegar E aí, galerinha Amizade? Amizade? Eu acho que é amizade Ih, rapaz, me expulsou Amizade? Ih, rapaz, tá me expulsando Beleza, então Eita, nossa, viu? Me expulsaram, galera Vambora Vamos sair daqui Infelizmente, eu não fui aceito Pelo clã ali Pela guilda Então, eu vou ter que me afastar Vocês viram a batalha frenética ali Contra os dilos? De repente o dilo, né? Tava sendo atacado Ele recuou lá pra ajudar o amigo Por isso Eu achei que era pelos meus encantos E habilidades sinistras Mas não Infelizmente Bom, lembrando que eu tô aqui no prelude Então, caso você queira entrar no prelude É só seguir o que diz na descrição Eu acho que eu falei errado Pelude Mas é prelude Enfim, vamos seguir adiante aqui Vou ficar claro na redondeza Mas, né Vamos, infelizmente, ficar afastado aqui Abandonado Vou até deitar aqui pra me recuperar Uma eternidade depois Já amanheceu E eu já estou aqui Completamente adulto agora Finalmente Quero ver ser rejeitado por algum clã agora Qualquer coisa eu meto a porrada Tô zoando Capaz Não sou tão agressivo assim A gente entrou caçando alguns Orodromeus e Avaceratops Durante a noite Pra tentar sobreviver, né Tentar pelo menos chegar na fase adulta E, felizmente, conseguimos aqui Chegar na tão sonhada fase adulta Agora só falta uma fêmea E um clã aí que me aceite Eu fiquei andando entre esses dois lagos O lago central, no caso E o outro lago Onde tinha aquela batalha de Dilophosaurus Contra Uta E tinha aquele Spinosauro Guardião do lago Eu não sei se ele tá lá ainda Até porque eu vim pra esse aqui Fiquei mais tempo aqui do que lá Então, ele pode tá lá ainda Não sei Pode ser também que aquele grupo de Uta Ainda esteja por lá também Mas como eu não escutei nenhum grito de Uta Eles gostam de gritar Então, tipo, não escutei nada Eu acho que não tem nada, de fato Talvez o Spino ainda esteja Vamos ver Chegar bem loucamente aqui, ó Com quem não quer nada Sou bem macho Opa Realmente, de fato, tô enxergando o Spino daqui Ele já deu uma ameaçada E também tem alguns herbívoros ali em volta Mas pra cá não tem mais nada Deixa eu chegar perto aqui pra ver Vamos lá Tem um maia ali Outro maia Tem dois maias ali Ó Escutem o Dilo agora Deixa eu ver Tá, tá o Spino E tem um ninho de maia Hum, interessante E tem uma carcaça ali que eu tô enxergando O que será que é aquela carcaça? Deixa eu ver em volta aqui, ó Não tem nada Vamos correr Passar no meio dos maia aqui, ó Opa, e aí maia? Eita, tão bravos Calma, maia Fiquem tranquilos Tem uma carcassinha aqui Eu nem tinha visto Ih, é um Uta Ô, louco Será que teve uma batalha por aqui? Vamos comer Ih, rapaz O Spino tá olhando pra mim O que foi o Spino? Tá querendo meu corpo? E lá eu tô vendo uma coisa também, ó Pelo que parece Tem um Uta, eu acho Agachado uma carcaça Lá longe, ó Tá vendo do lado da pedra? Tão vendo? Exatamente Ele tá guardando alguma coisa Essa carcaça aqui eu acho que é do Spino, será? Ué, tá ameaçando ali, ó Nem me expulsou dessa carcaça Eu nem comi ela Ela ainda não é minha, né? Porque eu não comi Não sei quem é que caçou Tá indo lá pra cima dos maia, coitados É verdade Ah, na real é um Dilophossauro Olha só E lá em cima tem uns Trikes Os Triceratops Olha, o Dilophossauro tá comendo Ih, ele tá comendo uma carcaça Tá me ameaçando ainda O que foi, Dilophossauro? Tá querendo me encarar? Me deu uma ameacinha? De repente eu posso pegar essa carcaça aqui, ó Aquela carcaça do Spino, acho eu Ó O que foi? Tá me ameaçando aí, Dilophossauro? Ó, o Spino tá aí na carcaça, ó Beleza Realmente, de fato, era do Spino a carcaça Olha ali, ó Vou tentar expulsar o Dilophossauro dessa carcaça aí Será que a gente consegue? Não Não quero, tipo, eliminar o Dilophossauro Eu quero só pegar a carcaça Se ele fugir, tá de boa Não vou perseguir Ó Dá mais uma ameaçada aí, vamos ver Será que ele vai ameaçar de novo? Vamos esperar ali ameaçar Que daí a gente já ataca Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Qual é que é, amigo? Opa É agora Eita Eita Tá violento, menino, ó Tá violento Olha só o Dilophossauro, velho Tá em estado de fúria Tá furioso, menino O que foi, rapaz? Só deixa eu olhar ao redor aqui se tem alguma coisa ou não Tá, eu ainda também não tô, tipo, 100% com a estamina Meio perigoso até Vai, tá vindo pra trás E aí, Dilo Opa Olha só o menino Eita, eita Tá nervoso Ficou full nervoso agora Por que tanta violência, rapaz? Vamos correr pra cá Olha só Vou lá morder a carcaça dele agora Só queria tirar ele Eita, tá Olha, tá voltando pra carcaça Ih, tá vindo, ó Tá vindo furioso Tá com sangue nos olhos Ih, rapaz, tá chegando Aí Aí, agora sim E aí, qual é que é, Dilo? Qual é que é? Qual é que foi? O que é que tu tá querendo aí? O que é que tu tá querendo? Hein? Fala O que é que houve? O que é que houve? Carcaça não era tua? Carcaça não era tua? Ué, o que é que houve? A carcaça não era tua, carcaça? Nem pediu arrego, velho Só queria comer a tua carcaça lá Mas tudo bem, né? Vamos comer aqui Perfeito Aí, ó Estamos de boa agora Temos a carcassinha do Dilofossauro Muito bom Eu não queria eliminá-lo Na real, só queria expulsar ele da carcaça Quando eu fui voltar, ele ainda foi atrás de mim Infelizmente, é isso que acontece Vamos deitar aqui agora Ficar tranquilo Pronto Agora a gente fica aqui, bem de boa Recuperando Aí depois a gente vai pra carcaça ali, ó A outra dele, no caso, né? Ele deixou ali pra trás Claro, depois de terminar essa aqui Vai demorar um pouquinho, mas tudo bem Três horas depois Eu estava tomando água aqui, bem tranquilo E olha só quem é que tá camufladão aqui O Espinosauro Tá bem de boa aqui, deitado Na manha Tem uma família gigantesca de Triceratops aqui do lado Tem até filhotinho ali Olha só que bonito Pronto, já tô 100% agora Podemos voltar pra nossa carcaça Não vamos nos meter nessa batalha de titãs, né? Se acontecer Porque provavelmente o Espino deve estar meio que cultivando Esse Triceratops Para comer depois É mesmo, é? Enfim Vamos subir aqui de volta E ir pra nossa carcaça Tem uma carcassinha Vamos ver O que que era a carcassinha? Era de um Uta Eita, velho Era um Uta Vamos comer essa aqui também Já que ela é nossa também, né? Vamos se alimentar dela Vamos lá Vamos comer Tá Legal que eu comi essa E comi a outra também Mas eu vou voltar pra minha original, né? Que eu eliminei o Dilo Vou voltar aqui pra ela E ficar com ela Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Eu vou ficar por aqui Do lado da nossa carcassita Que de Dilo Que a gente caçou tão Majestosamente Mas enfim, né? É isso aí, então Valeu E fui Tchau